Olá inscritos do canal, vamos para mais um vídeo sem enrolação e hoje eu tenho uma história incrível para contar para você sobre um gato que fez uma cirurgia chamada penectomia a Verônica, que é a mamãe do tabaco, que é esse gato bonitão que você está vendo aqui fez e ela vai explicar para a gente o que aconteceu como que ela percebeu que o tabaco não estava se sentindo muito bem qual foi a reação dela ao saber que ele ia ter que fazer essa extração do seu brinquedo favorito qual é o comportamento que o gato passou a ter depois que foi retirada a parte genital dele Tudo bem Verônica? Tudo bem, e você? Eu estou ótimo Em primeiro lugar eu quero agradecer você por nos dar essa entrevista porque eu amo muito gato eu achei essa notícia nova porque eu nunca tinha ouvido falar disso então eu acho que é uma coisa muito útil para passar para as pessoas que têm gatos e que são muitas pessoas que têm gatos e vamos conhecer o que aconteceu Como que você percebeu que o tabaco estava se comportando e por que você levou ele ao veterinário? Ele há uns tempos atrás eu percebi que ele não fez xixi durante a noite Aí eu levei ao médico passou uma semana com sonda porque ele não estava fazendo xixi Aí saiu o xixi com sangue E aí quando saiu o xixi com sangue o que que você sentiu? Aí o médico disse que vamos tentar mais uma vez curar a sonda aí concluiu que teria que fazer a cirurgia porque a sonda não entrava mais Mas por que que a sonda não entrava mais? Porque ele estava com a uretra entupida Entupida com o que? Pedrinha Uma pedrinha Aí o médico explicou o seguinte Conforme ele estava com a urina presa a urina vai fazendo sedimentos no rim Aí vai formando aquelas secreções na urina e não sai na uretra Aí indicou a cirurgia mesmo porque não entrava mais a sonda Depois da cirurgia depois que o médico retirou o brinquedo favorito do tabaco e no lugar colocou uma perereca a gente pode considerar que hoje o tabaco é um gato transgênero? Provavelmente porque ficou que nem uma fêmea No comportamento dele de antes da cirurgia e depois da cirurgia mudou? Mudou Mudou bastante Quais as observações que você fez? Foi assim Quando ele vai na areia Antigamente ele cavava areia e depois cobria o xixi Agora ele não está fazendo mais isso Ele só faz o xixizinho dele e não cobre mais E a fêmea faz isso também Ela cobre o xixizinho Mas é durante a cirurgia Ela é uma cirurgia assim que o gato pode sofrer uma parada cardiorrespiratória, por exemplo? Pode A doutora me falou sobre isso Inclusive depois da cirurgia eu tenho que voltar várias vezes porque pode voltar a entupir E agora? Na sua opinião, Verônica como que o tabaco vai fazer para namorar? Sinceramente não sei Agora tem que arrumar um macho para ele Tabaco, tabaco Eu sinto muito por você porque agora você não é mais tabaco você é tabaca Eu gostaria que você pudesse falar o que você está sentindo porque uma transformação de gênero sem você querer que isso realmente tivesse acontecido com você deve ser algo realmente muito trágico Então talvez o tabaco pudesse contar isso para a gente mas infelizmente ele não pode Uma pergunta O andar dele modificou? O jeito de andar? Modificou um pouco Ficou mais afeminado? Ficou Gente É sério isso? É sério Bom, ele fica mais no cantinho dele fica quietinho só levanta para comer um pouquinho e nareia Bom, é também porque ele está se recuperando É verdade faz pouco tempo faz uma semana só Mas já é um gato que vai ficar famoso Olha aí Vai, ó Eu sou bonitão É lindo Abre o olho Abre Bom, pessoal Então, para resumir a história é a seguinte O tabaco teve uma pedra no rim que impedia-o de urinar então ele não pôde receber a passagem da sonda porque a pedra não deixava que a sonda entrasse pela uretra e nem deixava que a urina saísse pela uretra Então foi obrigado a abrir o gato fazer uma penectomia que é a extração do brinquedo do gato e agora colocar no lugar uma periquita no gato e o gato teve uma transformação no seu comportamento do comportamento de macho ele passou a ter um comportamento de fêmea Você que é veterinário você que tem algum conhecimento do assunto poderia deixar nos comentários essa explicação da transformação do comportamento do animal depois de uma cirurgia que o transformou em um gato transgênero para que todos nós possamos entender isso Verônica eu quero agradecer demais a sua entrevista deixar as pessoas conhecerem o tabaco e dizer que você é uma pessoa muito especial por cuidar do gato e ter gasto também bastante dinheiro no total mais ou menos quanto que deu uma cirurgia? Com a cirurgia foi mais de dois mil mas com os tratamentos anteriores já foi mais de mil reais então está por volta acho que tem uns quatro mil Uns quatro mil reais ela gastou com o filhotinho dela o tabaco e então você vê que o amor dela pelo animal é maior do que a gente pode dizer Você quer acrescentar mais alguma coisa? Olha, eu gostaria de falar para as pessoas que tem gato que perceber alguma coisa diferente correr logo eu percebi que ele não estava urinando aí eu corri para o médico então pessoas que tem gato corre logo faz exame de sangue de urina para não ter que passar por essa cirurgia porque foi muito invasivo essa cirurgia para ele Verônica muito obrigado de nada eu que agradeço por essa entrevista tabaco ou tabaca agora eu não sei mais como te chamar muito obrigado por você ter também participado da entrevista e se você gostou do vídeo já sabe inscreva-se no canal dê um like compartilhe com as pessoas que também tem gato para elas saberem disso porque talvez muita gente ainda não saiba e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto